Pessoal, acabou de terminar a última live dos membros com a participação de Lucas Carrano. Se você é membro do canal, vale a pena assistir. Sortemos mais de 10 prêmios, né? Foi uma super live. Carrano chorou, soltou a franga e aquele papo divertido e jocoso de sempre. Então, no final dessa resenha aqui, você clica no link do lado e confere tudo. Não perde não que tá bem legal, beleza? Vamos pra resenha. O contrato de Francis enganou com o UFC expira em 7 dias. E até agora não há qualquer acordo entre o campeão peso pesado e a empresa. Oficialmente, outros eventos não podem bidar, oferecer nada a ele. Caberia até processo do UFC. Mas a gente sabe bem que extra-oficialmente o assédio rola solto. Nesse instante, o Predador já tá curado da lesão no joelho, em total condição de treino. Mas acabou tendo que ir pra sua terra natal, Camarões, pra renovar o visto. E olha que curioso. No jantar de Réveillon, a sua amada mamãe ostentava uma bela camisa da Professionals Fighters League, a PFL. Exatamente o evento que deve explodir em 2023 com a criação da categoria Superlutas, a liberação dos seus atletas para o boxe e, principalmente, a estreia do Jake Paul no MMA, será provavelmente contra o menino Nate Dias. Aí eu me pergunto, de onde veio essa camisa pra dona enganou e por que ela tá usando justamente na noite de Réveillon em foto postada pelo filho no Instagram? Coincidência? Acho que não. Ainda que Francis não acabe nesse evento, renove com o UFC, não deixa de ser uma pressãozinha de leve, sutil, que valoriza o seu passe. Tipo, aí pessoal, meu contrato vai expirar, vocês não vão fazer nada? Tem gente querendo. De todo modo, passando esses sete dias, ele ainda não tá 100% livre. Podem fazer ofertas à vontade, mas o UFC ainda tem direito de empatar qualquer coisa por dois meses. Mas é aquele negócio, se o enganou tá decidido que vai sair, não tem muito o que o Dana White fazer, não tem como obrigar ele a lutar. O lance é, o enganou não é bobo, é pragmático, não tá levando pro pessoal. Sair por sair de birrinha não faz sentido. Pra ele abandonar a exposição que só o UFC tem, a grana precisa compensar. Estar na PFL num 2023 promissor soa interessante. Se o enganou entra no GP dos pesados, seria absolutamente favorito pro prêmio de um milhão de dólares. As questões são, e 2024, 2025, 2026? E a PFL pode pagar bem mais do que 700 mil dólares por rodada, o que ele ganha hoje no UFC, sem o aumento natural que rolaria numa renovação? O Francis tá afim de lutar 3, 4, 5 vezes por ano no GP contra lutadores, na maioria dos casos desconhecidos. E se for pra categoria super lutas, quem vai dançar com ele? Ante Delija, o atual campeão, Bruno Capelosa, Denis Goudsov, quantos pay-per-views o enganou vende emparelhado com esses? Jake Paul, Nate Diaz ou qualquer outra celebridade barra influencer não é suicida a ponto de enfrentá-lo em qualquer modalidade. Todos os outros pesos pesados relevantes já tem contratos com o Bellator, UFC e One Championship, sendo que todas essas divisões são rasas. Acho que a única saída pro enganou fechar com a PFL é encontrar um pugilista de alto nível, bem conhecido, que tope esse esquema que o Jake Paul propôs pro Nate Diaz. Uma luta de boxe e uma luta de MMA. Aí fica muito difícil imaginar um Deontay Wilder, um Sik, um Tyson Fury ou o Anthony Joshua se sujeitarem a isso quando já embolsam dezenas de milhões de dólares por rodada. E ainda que encontrem um valente, pode acabar sendo uma experiência apenas sem qualquer continuidade. Enfim, sigo achando que o Francis vai renovar com o UFC mesmo. E esse jogo de vou ou não vou faz parte da dança. Tanto que o seu principal treinador, Eric Nixik, da Extreme Culture, tratou em entrevista recente ao site MMA Fighting a possibilidade de renovação que nos levaria a enganou versus John Jones no UFC 285 no dia 5 de março como 50%. Abre aspas. Pelo que vi do Francis há algumas semanas, estaríamos prontos pra março. Estou torcendo por isso, dedos cruzados pra conseguirmos um acordo. Se não for março, talvez abril ou maio. Eu sei que o UFC trabalha com o março e John Jones é o oponente. Estou otimista que vai dar certo. Mas como enganou, não é o único que sabe jogar. Teve pressão vinda do outro lado também. Aquela camisa da PFL não foi a única mensagem subliminar nessa situação toda. O bom menino Cyril Gann acabou de twittar o seguinte, abre aspas. Onde você está, John Jones? Estou livre em março, Las Vegas. Será que o UFC já não deixou o francês de stand-by e pediu uma pressionadinha pública no predador? Porque não tem jeito. O tempo vai passando e seus feitos vão ficando pra trás. O valor do passe acaba acompanhando. No momento em que venceu o ganho, o preço do Enganou naturalmente era maior do que será depois de um ano, um ano e meio de inatividade. O povo esquece. Não tem jeito. Meu palpite é que depois de tanto tempo, a solução vai sair dos extremos e convergir no meio. Tudo isso que você acabou de escutar são espelhos e fumaça, jogo de cena. E o Franz Enganou deve finalmente renovar com a empresa. Também acredito, bota o fé, que John Jones finalmente vai estrear no peso pesado, talvez no mês de março, depois de 10 anos de expectativa. Vamos torcer pra isso. Mas como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa novela do Enganou que não acaba, não renova, não sai, não anuncia outro evento? Vocês concordam comigo que a tendência, dados os fundamentos, é ele continuar no UFC? Que ele já pode, segundo treinador, já pode lutar em março, abril e o John Jones é o principal candidato a isso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like pra gente recuperar o engajamento. E se você é membro do canal, não perde a live dos meldes que terminou agora há pouco. Você clica aqui do lado e confere. E também a minha resenha de ontem, né? Sobre o Aljamão Stalin estar lesionado de novo. E provavelmente teremos Henry Serrudo e Shannon O'Malley disputando o cinturão interino dos galos. Você confere clicando aqui embaixo. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Com o Carrano falando sobre Big Brother Brasil no sexto round. Tchau, tchau.